No último mês a LFTV realizou uma ação em prol do Maio Amarelo em parceria com a CETOP, o vereador Isaac Belchior e a Barraca da Gávea. Para isso, campanhas educativas foram realizadas com motoristas, pedestres e até crianças. Além da ação, a campanha contou com arrecadação de donativos para o ACABEM. A associação foi criada há mais de 30 anos com o objetivo de ajudar a comunidade, atendendo crianças e idosos, que são seus maiores desafios. A casa se sustenta majoritariamente através de doações e regularmente precisa realizar campanhas para pedir donativos. Sobrevive basicamente em doações, tem ajuda que os idosos, alguns recebem, ajuda a casa. Eles participam, não cobre tudo. Mas a prefeitura também tem convênios anuais que dá uma arrumada, mas estamos sempre em campanha. O grupo social também ajuda, grupos religiosos, a parte empresarial, local e também de Salvador. Tem famílias que fazem campanhas, graças a Deus, faculdades. Então, pessoas físicas também estão conosco, graças a Deus. E está aí sobrevivendo porque é através desse movimento que se consegue realmente um projeto com essa intenção fraterna. Outros parceiros como a Tipo 7, Villas Comedy, Mais Hotel e Pão Express também ajudaram na campanha. Para ajudar, aqui vai um convite especial para você. Agora temos no dia 6 de julho, aqui no restaurante Demegre, que é parceira também da Cabem, será o nosso forró. Até convidamos a todos que possam estar conosco, será R$ 15,00 o ingresso. E vai ser assim um momento alegre, festivo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti